Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Oferecimento Magazine Luiza. Tudo o que você imagina tem no Magalu. Via Sol Energia Solar. Soluções em geração e economia de energia. Que bom estar na sua companhia mais uma vez. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro. Entra no ar a partir de agora aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no YouTube. E essa semana começamos o programa de uma forma muito especial. Aqui diretamente da festa que celebra os 15 anos da Feijoada do Pinheiro em 2023. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de tudo que vai rolar por aqui e muito mais a partir de agora. Sejam bem-vindos à Feijoada do Pinheiro. Sejam bem-vindos à Feijão. Ao meu lado agora está o Ronaldo Honório da RH Produções, que é o coordenador geral da Feijoada do Pinheiro. Começou comigo já há alguns anos, né, Ronaldo? E agora ele está comandando tudo. Então, Ronaldo, eu queria que você falasse também do trabalhão que dá para fazer feijoada. Olá a todos. Realmente dá um pouco de trabalho, mas a gente gosta do que faz. Então faz bem feito e o povo agradece. Primeiramente, agradecer a sua parceria. Já no sexto ano nós estamos juntos. E nos últimos três anos eu estou como produtor geral do evento, coordenando tudo. E eu tive o privilégio de estar nesses 15 anos, né? E a gente começa, assim, um trabalho bem feito, com dois meses de antecedências, reuniões com os fornecedores, com os patrocinadores. Então, assim, é uma coisa gostosa e o povo interage, entendeu? O mais gostoso é que eles gostam de vir, eles seguem me cobrando. Ronaldo, que dia que vai ser reunião? Eu quero escolher meu espaço, eu quero escolher meu tema. Então, assim, isso é gratificante. Acho que o povo, ele abraça a sua feijoada, eles são parceiros, o seu fiel, né? E isso facilita um pouco a gente, a nossa produção. E nós só temos a agradecer a todos os nossos patrocinadores, colaboradores, parceiros. Olha, o pessoal que nos ajuda aqui a todo tempo. Ô, Ronaldo, vamos contar pro pessoal de casa. Vamos ter aqui no pralco principal. Quem vai cantar por aqui? Hoje nós temos a abertura com a banda Ted e a atração principal Demônios da Garoa, que tá todo mundo já esperando. Teve gente que chegou aqui mais cedo. Olha pra você ver. Então, nós temos sete atração hoje. Duas no palco principal. Temos samba, temos sertanejo, temos funk, temos DJ. Então, pra agradar todos os gostos. E foi preparado com muito carinho pra agradar todos. Certo. Ronaldo, aproveitando a sua presença aqui, tá falando de feijoada. Você anda fazendo alguns outros eventos. Eu sei que você faz evento corporativo pra empresas. Tá fazendo camarim de grandes artistas. Conta um pouquinho disso pra gente. Olha, a RH Produções hoje atende uma vaga, gama de eventos, né? Formaturas, eventos corporativos, sociais. Faço camarins, né? É uma empresa que me contratou pra fazer camarim de vários artistas. E olha, os artistas, cada um. Mas, assim, ó. É incrível. Só estando perto pra você ver o carinho que ele tem com os fãs. Com toda a produção. E isso agrega também pra gente, né? E a gente atende todos os tipos de eventos. Precisou? Só contratar. Até aniversário também, viu? Casamento, tudo. Aniversário de 15 anos. De 15 anos. Ronaldo, cita pra mim aqui alguns artistas que você trabalhou nesses últimos meses. Que mais foi legal com você. Que você gostou de fazer o camarim. Toda a produção. Olha, todos os artistas têm um carinho maravilhoso com a equipe de produção. Mas, assim, o que mais destacou pra mim nesses últimos dias e que vem destacando também. Ana Castela. Um amor de pessoa. Olha, ela é um doce. Luan Santana. Também. Que ela é muito, assim, ó. O povo acha que ela é muito meiguinha, né? Mas ele é gente boa pra caramba. Eduardo Costa. E o Negros Solimões aqui na nossa cidade. E eu fui atender eles fora pra você ver. Eu fui atender eles fora pra você ver. Bruno Marron, Zeneto Cristiano. Ó, Henrique Juliano. Então, assim, ó. Todos os artistas maravilhosos. Certo? Então, assim, não tem o que queixar. E a gente vai ficando da família, né? Quando eu vou fazer o camarim, Ah, é você aqui de novo? Já sinto-se em casa. Já fica mais à vontade. Mas, assim, é prazeroso. Que bom, Ronaldo. Olha, de público fica aqui registrado a você o meu muito obrigado por tudo sempre, viu? Tamo aqui. Tamo junto. Já estamos começando. Reunião marcada aqui 15 dias. E o planejamento do próximo ano. Da Feijoada de 2024. A cabeça que já tá matutando já de 2024. Então, vocês não podem se perder, porque lá vem pancada. É. Vico, se prepara, pessoal. É isso aí. Vamos circular. Olha, pra mim é uma honra. receber Armando Antônio Rizzati nos 15 anos de Feijoada. Contando com o apoio da distribuidora Rizzati Companhia. E também dessa cerveja que é boa demais. Spaten. Obrigado, Rizzati. Bom, Antônio, você sabe que eu sou o teu fã. Desde a primeira vez da Feijoada, eu sempre acreditei em você. Tamo aí, 15 anos aí junto. Você é um cara muito bacana. Eu gosto muito de você. Por isso que a gente tá junto até nesses 15 anos. Parabéns pra você. Mais uma vez, sucesso tremendo que tá isso aqui. Tô vendo que todo mundo queria ingresso, não tem ingresso mais. Pediram pra mim arrumar ingresso, mas eu não tenho. Eu não tenho ingresso. Tá certo. Olha, fica aqui então. Meu agradecimento a você. Toda a família Rizzati Companhia. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado. E olha só que alegria. Comigo, eles foram nomeados os padrinhos dos 15 anos da Feijoada do Pinheiro 2023. Estou com eles, Demônios da Garoa. Que prazer tê-los aqui com a gente. Pô, Pinheiro, o prazer é nosso. Primeiramente, parabéns pela festa. A gente já soube que tá maravilhosa, repleto de gente do bem. E é claro que da nossa parte estamos ansiosos pra subir ao palco e trazer um pouquinho da nossa arte, da nossa cultura pra essa festa linda aí. Certo. E vamos ter música boa aqui hoje? Muita música boa. Assim, todos os clássicos, os grandes clássicos de Adonirão Barbosa, interpretados por Demônios da Garoa. E mais algumas surpresas aí, releituras maravilhosas. É só aguardar. O pessoal por aqui está ansioso. Conte um pouquinho desses... Na verdade, Demônios da Garoa está aí celebrando seus 80 anos de samba e história no Brasil. Conta um pouquinho de estar completando seus 80 anos. O Demônios começou lá na década de 40, em 43, com o meu pai e uns companheiros dele lá, uma garotada. E vem aí trilhando aí, ano a ano, trazendo década por década aí, nesses 80 anos. A gente só tem que nos orgulhar e levar essa bandeira da música popular brasileira por 80 anos. E se Deus quiser, projeto Demônios da Garoa Centenário. Olha, dá para adiantar um pouquinho desse centenário aí? Ou que vem por aí? Demônios da Garoa está preparando algo novo? É, o Demônios da Garoa, além de ter participado já de algum documentário, né? Está vindo um longa-metragem muito importante, que chama-se Da Licença de Contar, e que reúne histórias de Adonirão Barbosa, onde o Demônios da Garoa participa desse longa. Mas, além disso, está sendo preparado um documentário, está sendo preparado também um longa sobre Demônios da Garoa. E a gente também espera aí, até o finalzinho do ano, realizar um show de 80 anos, dos Demônios da Garoa, um grande teatro, com grandes convidados, é claro, convidados especiais, um repertório fantástico. E, assim, ressaltando aqui mais uma vez, um prazer estar aqui na Feijoada do Pinheiro, cidade de Franca. Eu acho que o Demônios da Garoa tem tudo a ver com esse evento aqui na cidade. Espero que a gente possa vir mais vezes aqui e participar com vocês nessa grande festa. Que bom, olha, sejam todos bem-vindos. E agora você, representando todos os integrantes aqui do Demônios da Garoa, eu queria que você deixasse um abraço para toda a população de Franca e região. Com certeza, tenham toda a nossa gratidão, na verdade, né? O Demônios da Garoa, que sempre que está na região de Franca, é acolhido com muito carinho, com muito respeito. Já estávamos saudosos de cantar para esse pessoal. E hoje chegou o momento, numa festa linda. Parabéns, Pinheiro, mais uma vez. E obrigado pelo convite e juntos vamos celebrar essas datas especiais aí e matar essa saudade do público de Franca e região. E só para finalizar, quem quiser acompanhar todo o trabalho do Demônios da Garoa, está nas redes sociais também, não é? Por favor, sejam muito bem-vindos. O nosso Instagram é arrobaDemôniosDagaroa, tem o Facebook também, que é o Demônios da Garoa Oficial. E para informações gerais, é o www.demôniosdagaroa.com.br Está dado o recado, parabéns, Demônios da Garoa! Um abraço! Ao meu lado, olha, já é minha amiga, Carol Lima, coordenadora de marketing do Franca Shopping, nosso amado Franca Shopping, grande parceiro da Feijoada do Pinheiro, já há alguns anos, e nesses 15 anos não poderia ser diferente. Carol, muito obrigado, assim, de coração, a toda a administração, toda a diretoria, todos os funcionários colaboradores do Franca Shopping, viu? A gente fica muito feliz com esse convite, com essa oportunidade de comemorar com você, nessa festa linda. Esse ano vocês comemorando 15, e nós comemorando 30 anos. Então, assim, não tem como a gente estar fora dessa parceria. Você não é um parceiro, você é da casa. A casa é sua, você chega lá a hora que você quiser. E, assim, a gente tem muito carinho por você também. Você também é o nosso amigo, meu amigo, e a gente fica muito feliz. Então, não tem como a gente estar fora dessa. A festa está linda. Eu estava falando para ele agora que é a festa mais linda que eu já vi, que ele tem que eleger a cor azul, e a cor azul dá vida para a festa. Então, você está de parabéns. Que bom. Aliás, Carol, o Franca Shopping está com ação aqui dentro da festa, né? Conta para a gente. Pela primeira vez, a gente trouxe uma experiência para os clientes aqui, para os nossos, vamos dizer, convidados, né? E as pessoas podem aqui levar embora para casa uma foto dessa experiência linda que eles estão vivendo aqui. e a gente traz como assinatura dessa experiência. Viva o seu melhor momento. Então, leve o seu melhor momento dessa festa linda para casa. E, bom, e aproveitando a presença da Carol aqui, o shopping, o Franca Shopping, está com novas lojas, gente. Um monte de opções. Podemos citar algumas lojas aqui, Carol? Sim, a gente está com a Reserva Nova, a Farm vai chegar, Casa Balduco, que está deliciosa. A gente tem muitas outras lojas que já estão com contratos assinados. tem muita novidade daqui até o fim do ano. Além do shopping, está lindo, né? Quem ainda não foi visitar o shopping revitalizado, eu acho que eu faço esse convite porque está imperdível. Ela é muito acolhedor, como sempre, e agora está mais moderno e aconchegante para todo mundo. Olha, então, aproveite também, não deixe de seguir o Franca Shopping nas redes sociais. Inclusive, lá no Instagram. Um beijo. Ai, querido, parabéns, viu? Aproveite a festa, é nossa. Você também, você também. Obrigada, viu? E agora eu estou aqui com a locutora, apresentadora, minha amiga, minha irmã, ela é tudo de bom, Rose Moraes, apresentadora oficial da Feijoada do Pinheiro. E é claro que ela não poderia faltar nesses 15 anos. Que honra tê-la mais uma vez. Ai, que emoção, né? Que alegria. Parabéns, né? Só posso te desejar, assim, vida longa, esse projeto espetacular. Me deixa muito feliz saber que você conquistou o Brasil com o seu carinho, né? Com esse bom gosto, com essa feijoada charmosérrima. E olha, vida longa, a Feijoada do Pinheiro e 15 anos de muito sucesso e boa sorte. Fica passando um filme na cabeça da gente de tanta gente maravilhosa que já passou por aqui e hoje não está diferente, né? Então, bora curtir, né? E felicidade para você. Obrigado, Rose. Aproveitando, conta um pouquinho da sua web rádio aqui. Olha, gente, bom, então primeiro quero agradecer ao Franco, né, professor, carinhento, é, o Franco Barbosa. Ele fez meu look, então muito obrigada pelo carinho. Quero falar que a gente está bombando na web rádio Rose Moraes, um projeto super bacana, antenado com tudo que está acontecendo, né, pelas redes sociais e pela internet. Convido a você a nos ouvir pelo rosemoraes.com.br ou pelo Rádios Net. O Anderson já nos dá essa moral, né? E olha, eu tenho certeza que muitos projetos legais vão acontecer pela web rádio Rose Moraes. Mais uma vez, obrigada por estar aqui, né? E que tenhamos saúde para encontrar nos 16, 17, 18, 19, 20. Um beijo. Obrigada. Obrigada, viu? Te amo. Obrigada, viu? E se tem feijoada, é claro, não pode faltar Real Carne Suínas. Ao meu lado está o diretor Bruno Queiroz. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Nós da família Real que agradecemos aí a honra de estar junto aí com vocês, né, nesses 15 anos. E se Deus quiser, mais 15 aí pra frente, né? Certo. Bruno, a Real Carne vem crescendo a cada dia. A empresa, a distribuição dos produtos, né? Conta um pouquinho pra gente como está isso. Então, nós estamos, esse ano, fazendo 28 anos, né, de mercado. A gente está com uma produção de aproximadamente 500 toneladas por mês. A gente atende aqui, Franca, em região, um raio de 200, 250 quilômetros. E temos, mais ou menos, uns 2 mil clientes positivados. Conseguindo, esse ano, atingir 2 mil clientes. E onde as pessoas de casa que estão nos assistindo podem encontrar os produtos Real Carne? Então, aqui em Franca, na maioria dos supermercados, mercearias, anchonetes, restaurantes, na região também, Ribeirão Preto, Araraquara, Barretos. Aqui em Franca, nosso principal parceiro, Irmãos Patrocínio, o Casa de Carne São Paulo, que está aqui junto com a gente também. Então, assim, são vários clientes, são muitos pra ficar lembrando agora. Então, chegando no mercado, vai lá e procura a marca Real Carne. Aliás, a Real Carne também está nas redes sociais. Bruno, obrigado, porque hoje é dia de curtir festa. Obrigado. Muito obrigado, parabéns pela festa e estamos juntos aí sempre. Valeu. Obrigado. Olha, casal muito querido, também marcando presença aqui nos 15 anos da Feijoada do Pinheiro, o Paulo, querida Regina, nada com quatro, o Paulo também que é presidente da nossa amada Pai Franca. Paulo, muito obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Eu que agradeço, viu Anderson? Olha, é uma festa maravilhosa. Aliás, nós frequentamos há muitos anos, né? Aliás, é o seguinte, né? 15 anos, já passou da adolescência agora, hein? Agora é um adulto completo, hein? Festa linda, viu? Pessoas lindas. Fazemos questão de prestigiá-lo. Certo, Regina. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Nossa, vou curtir muito. Paulo, conta um pouquinho lá da Com 4. O que tem de novo? Olha, a Com 4 está lá, né? Sempre inovando, sempre com tecnologias novas, né? Estamos agora prestes a inaugurar uma nova sala, uma sala que chamamos de sala cofre, é uma sala de altíssima capacidade computacional, né? Trazendo para a Franca o que tem de melhor em data center e conectividade. Sempre. Sempre. Estamos juntos, hein? Estamos juntos. Com certeza, bem-vindos. Obrigado mais uma vez, Anderson. E agora ao meu lado está a Sara Pedrosa, que é diretora lá da Âncora Consórcio, marcando presença aqui em nossos 15 anos. Sara, já quero aproveitar também começar com você agradecendo a toda a diretoria da Âncora, viu? É um prazer estar aqui. A gente já vem à festa há muito tempo e esse ano é a primeira vez que o estande já tem fila. Nós vamos ali proporcionar um relaxamento, né? Que é uma festa longa. Vai ser bem bacana. Sara, e a Âncora sempre vem investindo aí a cada dia a mais, não é? Sim. A Âncora tem expandido muito e investe muito em pessoas. Esse ano nós ganhamos pela segunda vez o certificado para a melhor empresa para se trabalhar. E aí nós estamos aqui com esse foco também. Quem for bom e quiser trabalhar com a gente, pode passar ali. É, está sendo um dos estandes mais disputados aqui que a massagem é bom, não é? Olha, Sara, obrigado mais uma vez. Lembrando que a Âncora Consórcio também está nas redes sociais. Tem o site da Âncora, não é? Isso. Tem o Instagram, arroba agora é Consórcio Oficial, é o Instagram. O pessoal já está marcando lá, pode dar um olá. Obrigado, viu? De nada. Ao meu lado agora está a querida Luciane Miron da Aquarius Incorporações fazendo parte aqui dos 15 anos da Feijoada. Luciane, já começo agradecendo a todos vocês, viu? Imaginam, a gente que agradece. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer você pela nossa participação aqui por esses 15 anos. Parabéns. É um evento ímpar aqui em Franca. Nós da Aquarius Incorporações estamos lançando agora em Rifaina dois condomínios fechados que você vai estar presente aí com a gente nesses lançamentos. Então, a gente está começando a participar. Gostaríamos de apresentar a vocês a nossa empresa. Gostaríamos de agradecer toda a administração de Rifaina que nos acolheu lindamente no nome do prefeito Hugo, do vice Cidinho, do engenheiro Lund, de todos, do advogado Dionísio, de todos os meus sócios, meu irmão, Rodrigo Miron, o Rodrigo Vedovato, o Vandão, o Wanderson, todos que estarão presentes na nossa empresa. A gente fica muito feliz de fazer parte realmente dessa festa maravilhosa. Que lindo, aliás, a Aquarius está com um estande aqui, olha, maravilhoso, que vocês vão acompanhar aí através das nossas imagens ao decorrer aqui da nossa apresentação direto da festa. Luciane, obrigado. Vamos estar lá então? Vamos. Também nessa festa lá em Rifaina da Aquarius Incorporação. E vamos lá participar do nosso estande. Nós estamos lá, vão lá para tirar uma foto para que depois a gente possa estar entrando em contato com vocês. Vamos sim, obrigado. Obrigada. Grande amiga Juliana Camargo, podóloga, também fez questão de me prestear nesses 15 anos. A Juliana que também me acompanha desde a primeira edição da Feijoada. Juliana, seja bem-vinda aos nossos 15 anos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui comemorando os 15 anos da Feijoada do Pinheiro, que eu estou em todas as edições prestigiando meu amigo e irmão que tem uma competência inagualável em questão de produção de eventos e festas para proporcionar o melhor para a cidade de Franca. Certo, e a tarde por aqui está só começando, viu? Exatamente, está só começando. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vamos comemorar 15 anos para a Feijoada do Pinheiro. Vamos lá. Outro grande parceiro por aqui, meu amigo Alexandre da Itacar Veículos, que também já há anos já faz parte dessa grande festa e esse ano também fez questão de marcar presença em nossos 15 anos. Alexandre, muito obrigado pela parceria de sempre, viu? Ô, Anderson, eu que agradeço, sempre você sabe disso, sempre parceiro, sempre à disposição de você ir na loja. Itacar é um... é uma coisa mais boa do mundo que está presente aqui. É uma festa que é de arrepiar, que é boa demais da conta. é a maior da cidade, não adianta. Sempre junto com você, Anderson. Certo. Conta para a gente um pouquinho da Itacar. Há quanto tempo já no mercado? Bom, nós estamos há mais de 30 anos no mercado, né, Anderson? Sempre no mesmo local, lá na Majorne Cássio. Convidando a todos aí para lá tomar um café com a gente, conhecer, vamos fazer um bom negócio aí. Aliás, olha, está cheio de carros da Itacar por aqui no evento, mas olha, realmente convido você para ir lá conhecer os carros, que é tudo de bom. Eu troquei meu carro lá, então por isso que eu posso garantir para vocês que é bom. O Alexandre e toda a equipe faz bom negócio, não é isso? É isso, Anderson. Estamos aguardando todo mundo lá. Só te agradeço, Anderson. Obrigado, viu? Eu te agradeço. Obrigado a você, Anderson. É Itacar Veículos. E ao meu lado agora está a querida e amada amiga Noedi da MediClean, assessoria e medicina e segurança do trabalho. Olha, que desde o primeiro momento, quando anunciamos aí os 15 anos da feijoada, ela fez questão de participar e sempre fez questão de estar presente nessa grande festa e ela acabou de chegar aqui. Eu já segurei ela para agradecer você. Meu amor, eu que agradeço, né? Porque não é 15 anos, né? Faz, acho que 14 que eu estou com você e não abro mão. Olha, você está de parabéns pelo que eu cheguei agora, pelo que eu vi. Maravilhoso. Bem, amo essa festa. Está de parabéns. Só ouço coisas boas. Então, meu bem, eu que te agradeço, viu? Olha, um beijo. Um beijão. E ela vai terminar de chegar aqui para ver tudo essa maravilha de perto. É só festa hoje? Só festa. Só alegria. Então, vamos lá. Gente, aqui hoje só tem amigo, como acabou de chegar aqui agora, Daniel Fonseca, CEO do grupo Daniel Sun Prime, pelo qual eu tenho o maior carinho e admiração. e a você, eu sou o meu muito obrigado pela força que deu na feijoada, sempre aqui no nosso programa, viu, Daniel? Obrigado sempre. Ô, Andres, eu que agradeço. Vim te parabenizar pelos 15 anos da feijoada, esse evento muito magnífico, luxuoso. E assim, Daniel Sun Prime sempre quer fazer parte, ainda mais você que é meu parceiro. Então, é um prazer, uma honra estar te prestigiando. Senhor Daniel, aproveitando a sua presença, Daniel Sun Prime está preparando algo novo por aí, tem alguns investimentos futuros, novos projetos, eu sei que você não para. Ah, sim, Anto. Estamos com novos projetos de expansão, vindo mais novidades, um novo cardápio, um negócio diferenciado, breve, muita novidade para o pessoal do grupo Daniel Sun. Bom, então aguarde e acompanhe o nosso programa que eu vou mostrar e contar tudo para vocês. Valeu, Daniel. Bem-vindo. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Viram só, vocês conferiram um pouquinho da 15ª edição da Feijoada do Pinheiro 2023. Aproveito aqui para agradecer a todos os nossos patrocinadores, colaboradores, parceiros, grandes amigos e a você que também esteve aqui, que fez parte dessa grande festa. o ano que vem tem muito mais, mas fica aqui meu agradecimento a todos vocês. E agora, continuamos com o nosso programa normal. Você aí, bateu aquela vontade de comer um japa de qualidade? Bom, a dica é claro, Daniel Sun Prime e essa semana estamos aqui em sua unidade em Ribeirão Preto no Fiuza Center. E quem nos recebe por aqui é o João, que é sócio e franqueado dessa unidade Daniel Sun aqui em Ribeirão Preto, nos recebendo em uma noite muito especial aqui e vai contar um pouquinho para a gente a começar por esse rodízio completo que é realmente sensacional e caiu no gosto aí do Ribeirão Preto e muita gente da região que vem prestigiar a casa, não é, João? É isso mesmo, Anderson. Boa noite, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui na nossa casa e realmente, como você falou, o nosso rodízio completo é completamente um sucesso aqui na nossa região, cada vez mais adeptos à nossa casa e ao nosso rodízio completo. Até porque a estrutura também que vocês oferecem por aqui é incrível, né? Sim, sim. Ultimamente a gente deu uma mudada aqui no ambiente, deu uma redecorada e, sim, a gente está cada vez mais procurando melhorar para os nossos clientes. Com certeza, o cliente sempre é muito importante e são todos muito bem recebidos por aqui também. Ô, João, e além do rodízio completo, aquele tradicional que o povo ama, parece que tem uma novidade aí agora? Conta pra gente. Isso, agora temos uma novidade que é um novo rodízio, além do rodízio completo, agora a gente está com um rodízio simples que de simples não tem nada. Ah, e conta pra gente então isso. Isso, é um cardápio assim, ó, pra quem não gosta ou não está adepto ainda ao polvo, ao atum, aos frutos do mar, a gente fez um rodízio um pouco mais simples, só que inteiramente à vontade. Então ele envolve as entradas, carpaccio, ceviche e temos também mais de 40 opções de sushis e temaki e o sashimi de salmão à vontade. Olha só, e além dessas opções em quentes. Isso, temos as opções em quentes também, tem a isca de frango, o shimeji, o tepã de shimeji que é à vontade também, todas as opções nossas são à vontade. O que não vai nesse rodízio simples? O que não entra são os frutos do mar, apenas algumas peças de camarão, mas aí não entra o polvo, o atum, o peixe branco. Ah, interessante, hein? Conta pra gente um pouquinho de algumas peças que estamos mostrando hoje aqui, que faz parte desse rodízio simples, que é novidade, aqui no Daniel San em Ribeirão Preto. Isso, vamos começar aqui pelo temaki, que temos o temaki hot, que é aquele todo frito, muito bom, temos o temaki grelhado também. Aqui a gente tem várias opções de hot, que é o fritinho também, que muita gente gosta, né? Principalmente quem está começando a comer a culinária japonesa, começa geralmente por esses que são os hot. Aí tem de camarão, doritos, alho poró, temos os joio também, que não pode faltar, o pessoal adora aqui em Ribeirão principalmente. A gente tem de alho poró, os de geleinha, o de rúcula com mostarda, tem os uramaques também, que são os enrolados, e o nosso sashimi de salmão, que o pessoal ama, né? Não, João, e está tão bem feita, que está tão bonitinho o sushi, você tem uma equipe também incrível também, né? Sim, sim, é uma equipe muito empenhada, a gente se dedica bastante para treinar a nossa equipe, para eles poderem fazer o melhor para os nossos clientes. Certo. João, e também vamos lembrar que eu acho sempre muito importante, a gente fala sempre, mas é sempre bom lembrar, que todos os produtos aqui do Daniel San são produtos frescos, de qualidade, até porque tem uma nutricionista que trabalha só no grupo Daniel San, né? Inclusive, aqui nessa unidade Ribeirão Preto também. Sim, sim. inclusive tivemos visita dela ontem, e ela vem, ela comparece aqui toda semana, quando é preciso, ela vem também duas, três vezes por semana, para dar treinamento, quando a gente está com a equipe nova, então assim, a gente tem esse acompanhamento à risca, para manter sempre a nossa qualidade, né? Que é o principal do Daniel San. Com certeza. E olha, voltando lá atrás no rodízio completo, aquele que faz o maior sucesso, além da comida japonesa, ainda tem a opção da carne, que é a picanha e o filé mignon, mas só no completo. Isso, ele entra só no completo, que é o tepã de picanha e o de filé mignon, que o pessoal gosta bastante também, quem não come, às vezes, comida crua, tem mais essa opção, além de outras, que tem saído bastante e o pessoal adere bastante. Tá certo. Então, olha, fica aí o convite para todos de Ribeirão, Preto e região e você também, que de repente está em Franco, está passando para o Ribeirão, vem aqui. Olha, o Daniel Sanprime aqui fica dentro no primeiro piso do Fiusa Center. Dias e horários de funcionamento aqui, João. A gente trabalha de terça a domingo, almoço e jantar. Nosso almoço é das 11 da manhã às 15 horas e o jantar é das 18 às 23. Pode ter certeza, serão todos muito bem-vindos por aqui. João, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Anderson. É isso aí, Daniel Sanprime em Ribeirão Preto, lembrando que temos Daniel Sanprime também em Orlândia, em Ituverava e mais três unidades em Franca, sendo uma delas, drive-thru, lá na Avenida 7 de Setembro, próximo ao Teatro Municipal. Daniel Sanprime, tudo de melhor para você. E chegou a hora de falar de O Boticário, pois onde tem amor, tem beleza. Camila já está aqui comigo, pois tem lançamento para essa semana de Nativa Spa, não é? Isso mesmo, gente. Realmente, o Boticário vem arrasando com esses lançamentos. E agora, o lançamento que tenho certeza que vocês estavam aguardando. Quem aí é fã de Nativa Spa, a linha ameixa negra. É bom, hein? Exatamente. Então, agora realmente você vai ter da cabeça aos pés, ou seja, linha de cabelo, shampoo, condicionador e leave-in. Aquela nutrição reparadora que seus cabelos merecem. Tudo de bom, mas também, olha, tem promoção do Malbec, é isso? Isso mesmo, Malbec selecionados. O Malbec Black, aquela fragrância, um amadeirado super intenso, juntamente com o Malbec Magnetic. Aquela fragrância que realmente é aquele desejo de chegar mais perto. É, é uma ótica dica aí para vocês. E também, tem esse produto que é incrível que é Botissan. Esse sol que anda fazendo, né? Em pleno inverno. Exatamente. Esse ano estamos em todas as estações. E também, gente, não somente por conta desse sol que nós estamos. Essas luzes que ficamos expostas, luz de celular, luzes de loja também, afetam também. Então, realmente, a gente precisa de um cuidado a mais. E para isso, nós temos a linha Botissan. Realmente, aquele protetor solar cabe no seu bolso, tanto quanto para o facial, quanto corporal. Fator a partir de 30. Então, 30, 50 e temos o 70 também. Tecnologia alemã. Então, venha para cá porque realmente você não pode perder essa promoção. Se cuide também com Botissan. Aliás, Camila, tem uma fragrância nova por aqui. Explica para a gente. Isso mesmo, gente. Vocês já conhecem e agora veio promocionada, que é o Celebre Agora. Realmente, o momento de celebrar é agora, é esse o momento. E realmente, o Boticário trouxe essa fragrância mais frutada para realmente compartilhar deste momento com vocês. Tem a colônia juntamente com o hidratante corporal. Muito bom. E vamos falar também de maquiagem. Isso mesmo, linha Make B, ácido hialurônico. Então, nós temos batom, temos base e nós separamos para vocês também uma paleta, gente, de sombras que cabe em qualquer necessário a pigmentação de Make B que realmente você já sabe que já é um grande sucesso. Fique mais linda com Make B. E Camila, tem alguma coisa para as crianças aqui no Boticário? Com certeza, gente. Nós estamos falando então da linha Bote Baby. Separamos para vocês shampoo, condicionador, temos uma grande variedade de produtos da linha Bote Baby. Shampoo, condicionador tanto de 400ml como de 200ml também. Realmente, aquela viagem que prepara uma embalagem menor, realmente aqui você vai encontrar também. Muito bom. Então, fica aí as dicas dessa semana para vocês. Temos cashback para essa semana? Você que fez as suas compras no período de paz, você acumulou o seu cashback. Nas suas compras a partir de 50 reais você acumulou 5 reais de desconto. Então, é o momento de você vir realmente verificar os nossos lançamentos, as promoções e ter o seu dinheiro de volta. E vamos lembrar a todos da campanha Bote Recicla. Isso mesmo. Você que tem embalagens de qualquer cosméticos aqui no Boticário ela tem desconto. Então, você trazendo no mínimo 3 embalagens nas suas compras a partir de 150 reais você já tem 15 reais de desconto. Muito obrigado mais uma vez, Camila. Eu que agradeço você, Anderson. E não se esqueça na próxima semana tem mais novidades ao Boticário para vocês pois onde tem amor tem beleza. E acabamos chegando aqui no Boticinho Maribara ao meu lado está o Roberto pois, olha, as refeições por aqui tem sido muito elogiado sendo todos os dias de segunda a segunda das 11h às 11h, não é, Roberto? Isso mesmo, a gente está agora de fechado para agora aberto direto, a gente pegou birra e agora não fecha mais. Explica para a gente como que funciona essa refeição. Então, para deixar bem claro que às vezes surgem essas dúvidas, até que hora vai o almoço? não tem hora aqui, é das 11h às 11h tem tudo. Então, assim, chegou duas horas da tarde, três horas, quatro horas, quer almoçar ou quer meio-dia, onze horas, tomar um chopp e comer um torresmo. Tanto tem porção o dia inteiro como tem refeição o dia inteiro, como tem açaí, milkshake, pastel, frito na hora o dia inteiro, pastel e precheca, né, que também a gente tem a precheca que está sendo engraçada, o pessoal não conhecia esse nome, né. Então, assim, tem tudo do cardápio o dia inteiro, só o prato do dia que é conforme a demanda, então a gente faz o prato do dia, se sair demais, o movimento for muito grande, está sujeito a acabar, então, mas geralmente acaba duas horas da tarde, duas e meia, mas tem um monte do seu prato e os pratos especiais, então nos pratos especiais tem os parmejana que estão uma delícia, tem espaguete, tem bobó de camarão, tem moqueca de frutos do mar, tem camarão internacional, tem rabada, tem rabada com mandioquinha, tem costela com mandioca, é muita coisa. Como que funciona o monte do seu prato? Então, você ou pelo QR Code mesmo, na mesa você consegue acessar pelo celular, você seleciona as opções que você quer ou, se quiser, o garçom te entrega uma comandinha, uma caneta, você vai ticando o que você quer, então você escolhe o seu arroz branco ou integral, feijão magro, feijão gordo, o tipo de proteína que você quer, a saladinha ali, as guarnições, então é bem simples, é um self-service que vem no prato, então é isso. E a refeição do dia por aqui custa, quanto é cobrado? Então, é muito barato, pelo que a gente oferece, R$19,90, é um preço super acessível, e todo dia, então sábado e domingo também, é outra questão que às vezes as pessoas perguntam, sábado e domingo também tem? Tem prato do dia todo dia, né? Viram só? Então, fica aí o convite para todos vocês, e lembrando que essa refeição do dia, gente, dá para comer muito bem, pode ter certeza absoluta disso, e é claro, estamos aguardando todos vocês aqui, toda a família, as crianças com espaço Kids aqui, não é, Roberto? Isso, continua a mesma proposta de sempre, é um ambiente super familiar, a criançada adora, é aquele lugar que o filho chama o pai para beber, que a gente sempre brinca, mas agora com essa pegada mais gastronômica de opção de refeição o dia todo também, né? Então, é isso, vem, almoça, fica tarde, toma um chopp, janta, dá para morar aqui, se quiser. Tá certo, obrigado por nos receber mais uma vez, viu, Roberto? Eu que agradeço, sempre. Ah, e não deixe de seguir o Bitkin lá nas redes sociais. Com Bud Zero, o rolê de quarta não precisa ser duas horas procurando o que você não vai assistir no streaming. Bud Zero, qualquer dia é dia. Beba com moderação. Somos movidos pelo calor, o calor humano que une e nos conforta, nos fortalecendo rumo ao crescimento sustentável, renovável e inesgotável. Esta é a ViaSol Energia Solar, uma empresa genuinamente francana que se inova trazendo ao mercado produtos de alta performance e ecologicamente corretos em sistemas de captação de energia solar térmica para aquecimento de água. Somente equipamentos com a classificação A no Inmetro recebem o selo Procel. É essa garantia que oferecemos aos nossos clientes de estarem colocando em seus lares produtos certificados. ViaSol, uma empresa que tem como missão proporcionar conforto e satisfação aos seus consumidores, visando tornar-se a grande referência quando o assunto é captação e geração de energia solar. ViaSol Energia Solar, aquecendo todo o Brasil. e Se inscreva no canal! Aprecie com moderação. Rotisseria Fogo Vivo, aqui na Avenida Elisa Verzola Gozuei, atrás do SESI Franca. E eu estou aqui hoje, pois vamos falar de alguns pratos do restaurante Nosso Forno, que são servidos aqui na Rotisseria Fogo Vivo, pois Nosso Forno faz parte do grupo Fogo Vivo. E ao meu lado está o chefe Sabino. Conta pra gente um pouquinho desses pratos. Olá Anderson, tudo bem? Lembrando que a gente está aqui na Elisa Verzola Gozuei, e a gente está com o nosso forno aqui, trazendo umas novidades, que são nossos pratos JK, Pamegiana. Lembrando que temos pizza também na promoção, a partir de R$ 39,90 temos pizza. Lembrando que a entrega também é grátis aqui, tá? Olha, então pediu a entrega é grátis. Olha só que maravilha. E hoje, me parece, eu ia dar destaque num prato em especial. Qual é esse prato? Sim, Anderson. A gente hoje trouxe um JK para quatro pessoas, serve muito bem uma família. Você que quer, no final de semana, pedir aquele prato especial para a família, então pede com a gente aqui, nosso forno é o JK a quatro pessoas. Certo. Fala pra gente um pouquinho dessa montagem desse JK. Ó, Anderson, ele é um bife grande, para quatro pessoas, um bife inteiro. Aí a gente tem uma batata de acompanhamento e temos os arroz, né, também. Ele também acompanha banana, acompanha tomate fresco, palmito e ervilha. JK não é só para final de semana, não. É bom todo dia, viu, chefe? E para solicitar, pedir esse JK, o pessoal tem que vir aqui na rotisseria? Como que pode fazer o pedido? É, Anderson, eles podem estar fazendo o pedido pelo delivery nosso, né, pelo iFood e também podem estar fazendo o pedido aqui na loja também com a gente. Certo. Bom, então, lembrando a você mais uma vez, olha, além do JK, que estamos mostrando aqui, que é essa maravilha, então temos ainda pizzas em promoção a partir de... R$ 39,90. É todos os dias esse valor? Todos os dias esse valor. E o que mais nós temos? Entrega grátis. Viram só? Fica aí a dica para vocês. Qualidade do Grupo Fogo Vivo, nosso forno é tudo de bom, então, mas a dica em especial essa semana é esse JK incrível. Chefe, obrigado pela dica. Anderson, obrigado a você. Isso é rotisseria Fogo Vivo do Grupo Fogo Vivo. Loja virtual do Magazine Luiza aqui no Leporace. Estamos por aqui mais uma vez. Quem está com a gente é o Vitor, para convidar você para que venha a essa loja também, que é uma loja completa. Isso mesmo, é uma loja completa com vários produtos à pronta entrega, esperando somente você vir aqui e levar logo o seu produto à pronta entrega. Certo. Bom, a loja é virtual, mas por aqui podemos encontrar produtos de todos os departamentos, de uma loja normal. Isso mesmo, a gente vende bastante telefonia, telas, que é imagens, até mesmo eletrodoméstico, móveis, com a entrega super rápida, com o dia útil. É, piscou, chegou, não é? Lógico, imediatamente. Certo. E a facilidade no pagamento desses produtos? A gente aceita todo tipo de cartão em até 10 vezes, ou se você já é um cliente ouro, ou até mesmo de todos os cartões do Magazine Luiza, em 24 vezes ou até mesmo 18 vezes nos cartões. E quem não tem o cartão, como faz o cartão Luiza? Basta você trazer aqui um documento com foto, que todos os nossos vendedores fazem uma avaliação na hora, se der aprovado, você já sai daqui com o seu cartão. Viram só? Fica aí o convite então para vocês. Dias e horário de funcionamento dessa loja aqui, de segunda a sexta e no sábado. No sábado, a gente está funcionando das 9 às 14 horas, com sábados especiais que vão até às 17. E de segunda a sexta, a gente abre às 9 e fecha às 19 da noite. Vindo aqui, procura o Vitor, não é? Lógico, venha ver comigo e vários produtos. Certo, Vitor, obrigado por nos receber por aqui. Muito obrigado, eu que agradeço, viu? Então, venha para a loja virtual do Magazine Luiza, também aqui no Leporace. E infelizmente o nosso programa dessa semana chegou ao final, mas antes de me despedir, os nossos recadinhos finais de sempre, a começar por você aí que ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal oficial no YouTube. Basta entrar lá no YouTube, na plataforma, né? E digitar Anderson Pinheiro Oficial. Hora que entrar na página, é só se inscrever e não esquecer de ativar o sininho, pois sempre que o nosso programa inédito entrar no E, você será notificado e pode assistir de onde quiser. Não deixe também de acessar o nosso site social de notícias, o estiloap.com.br, onde você pode conferir notícias diariamente, assistir a todos os nossos programas anteriores, e também conferir minha coluna social, que é publicada sempre às quartas-feiras e aos domingos. Então, a todos vocês, mais uma vez, o meu muito obrigado pelo carinho e audiência. Fiquem com Deus e até a próxima semana, a próxima segunda-feira, às 21h30, aqui. E aí E aí E aí E aí Programa Estilo AP Programa Estilo AP